Olá, meu anjo! Seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que hoje eu vou mostrar para você como eu faço o replante da minha rosa do deserto gigante. Vem comigo! Após cinco dias, está aqui a minha plantinha, olha, a minha rosa do deserto. Essa aqui foi a que deu podridão, então hoje, depois de cicatrizada, após cinco dias, a gente vai replantar de uma maneira fácil e simples. Vamos lá! Aqui está o carvão, agora o Raimundo vai nos auxiliar. Agora eu vou umedecer esse substrato com a água do chuchu. Aqui é um chuchu e dois litros de água passada no liquidificador. A Rosinha, por que água de chuchu? Porque ela tem a tiamina, o hormônio que ajuda a enraizar. Então, vai ajudar a nossa plantinha no enraizamento. Vamos lá! Olha aqui! Vou colocar, o Raimundo vai mexer. Vamos lá, o Raimundo é só para umedecir. Isso eu vou regar agora, após oito dias, está certo? E ela vai ficar na sombra. Pode ser um lugarzinho onde pega o solzinho da manhã até as nove, viu? Isso vai ajudar bastante no enraizamento da nossa rosa do deserto. Vamos lá, o Raimundo. Vamos jogar um pouco aqui, depois você não vai dar uma mexidinha. Assim mesmo. Eu acho que já foi colocado o carvão, o Raimundo molhou tudo aqui, viu? Já ficou o Raimundo, para poder botar o carro de mão para cá, que é babuncinha. Mexa mais, mexa mais, mexa mais. A senhora é lá bem. Está tudo cicatrizado, olha, toda a partezinha que foi, que ocorreu o podridão, já foi cicatrizado. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, Raimundo. Ao invés de estar bem no centro, eu vou aproveitar e fazer o levantamento do caldex dela, né? Porque ela estava com uma... Não, se eu descer também, ela vai... Pronto, está bom já. Espera aí, Raimundo, só um minuto. Vou continuar aqui, só um minutinho, por enquanto. Vou colocar aqui, olha, o superfosfato simples, gente. Isso aqui também ajuda bastante a nossa plantinha, tanto a nutrir o caldex, como ajuda na parte do enraizamento, né? Aqui você, na floração também, aqui você pode usar pó de osso, como pode usar também a cinza, certo? Para cada litro de substrato, é uma colher de pó de osso e uma colher de superfosfato simples. Vamos lá, colocar aí no centro. Pode colocar agora o substrato. Essa vasilhinha já está pequena para ela. Daqui seis meses, eu já vou ter que mudar para outra vasilha. Depois da floração dela, que caem todas as flores, aí eu já podo novamente e coloco um novo... em um novo vaso, né? E ela precisa. Aí daqui oito dias, eu vou regar com mais dois litros, de novo, da água do chuchu. Aí com mais dois dias de novo, eu faço três aplicações, certo? Para ajudar bastante. Aí após a aplicação do chuchu, eu faço ou da babosa, ou da água com pó do café. O pastelizante feito com pó do café, aqui debaixo, um pouquinho. A gente vai fazendo com muito carinho, para poder dar uma nova vida para ela. Temos que ter muito cuidado, muito cuidado com a nossa rosa do deserto. Nós percebemos que ela está com algo diferente, já é para pegar e verificar, né? Vou colocar... Gostaria muito que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse em nosso canal. Olha, aqui eu estou botando mais superfosfato. Por cima. Agora eu coloco aqui em cima, ou pedra, ou brita, certo? Agora o Raimundo vai trazer a brita. Eu vou colocar aqui por cima, para dar mais firmeza nela. E é muito bom colocar o pedrinho, o brito, a areia. É muito bom fazer isso na nossa rosa do deserto. Ai, cuidado com os rabinhos de macacos, ai. Eu não posso que me apareça em vida, né? Se eu apareça em vida, as negações não me atentam de novo. É mesmo, né? Pode ser que eu arrume um casamento, né? Rapaz solteiro. O telefone não para de tocar jeito nenhum. Pois é, um rapaz bom. Quem não quer um rapaz desse? Mas não é? Ele sai do cara e toca. Pegue mais brita lá, olha aí, está colocando brita. Vai lá de novo, por favor, pegue lá uma britazinha antes. Está parecendo uma jovem. Um pouquinho, pois é, está lindo essa veste. Pode somar um pouquinho. Vai dormir. Faz assim tudo para não pesar muito, que é para poder tirar ela aqui. Ela vai ser tirada desse lugar, viu gente? A gente vai colocar para cá, né? Aqui ela só pega um leve solzinho da manhã. Aqui ela não vai resistir se eu deixar em pleno sol. Tem que arranjar duas pessoas, porque é muito pesado o vaso, né? Então, temos que tirar. É isso aí, meu anjo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quero agradecer imensamente a Deus e agradecer o seu carinho. Quero dizer para você que o professor Cassiano vai estar ministrando o curso em vários lugares. Fortaleza, Manaus, Bahia. E eu vou deixar aqui o link do contato dele e onde ele vai estar. Não deixe de participar desse curso. É um curso sobre rosa do deserto. Ele é biólogo, paisagista e é uma pessoa muito, muito especial. Onde você vai aprender tudo sobre o cultivo da rosa do deserto. Desde a plantação até ela já bem grande. É um curso muito especial. Não deixe mesmo de participar, que você vai gostar bastante. O de Fortaleza, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos estar lá para nos encontrarmos e nos abraçarmos. Se Deus quiser, em nome de Jesus. E estou muito feliz. E gostaria muito que você não desligasse agora. Continuasse assistindo esses vídeos que estão aí na telinha. Clique neles e assista. E não esqueça de dar um joinha, onde está a mãozinha assim. Porque vai ajudar bastante o nosso canal.